Os nossos próximos problemas vão envolver as peças do dominó. Para isso, eu coloquei aqui para você as peças de um dominó comum. Um dominó é formado por uma peça com duas regiões. Cada região pode receber o número de 0 a 6. Só que eu coloquei essas 28 peças de uma forma, numa organização específica, para você entender que eu não preciso escrever todas as peças para descobrir que são 28. Existe uma maneira esperta de contar isso. Então, eu organizei isso da seguinte forma. Eu fiz aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6. Ou seja, nessa coluna eu coloquei todos aqueles que têm o campo zerado aqui. E aí eu fui do 0, 0 ao 0, 6. Observe que como eu começo no 0 e termino no 6, aqui são 7 peças. Do 0 ao 6 eu tenho 7 peças. Em seguida, na coluna logo à direita, eu coloquei as peças que são encabeçadas aqui pelo 1. Agora, observa que eu não coloquei o 1, 0, porque essa peça já está aqui e ela não se repete no jogo de dominó. Então, o 1, 0 já foi. Por isso, eu comecei com o 1, 1 e fui até o 1, 6. Naturalmente, nessa coluna eu terei uma peça a menos do que a coluna anterior. Porque nós suprimimos a peça 0, 1. Então, são 6 peças. Na coluna seguinte, eu fiz o mesmo raciocínio encabeçando pelo 2. O que eu já tirei? O 2, 1 e o 2, 0, que já foram contados, essas duas peças não têm repetição. Nenhuma peça, na verdade, no jogo de dominó tem repetição. Então, essas peças já foram contadas anteriormente, a gente começa pelo 2, 2 e aí você percebe que eu tenho 5 peças, aqui eu tenho 4 peças, aqui eu tenho 3 peças, aqui eu tenho 2 peças, aqui uma só. Portanto, uma maneira esperta de você contar quantas são as peças do dominó, uma delas é fazer 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Você pode fazer essa soma no braço, mas você pode fazer essa soma de uma outra maneira que também é bem legal. Quando a gente soma as parcelas de uma soma, eu não preciso fazer essa soma na ordem que está imposta aqui. O resultado vai ser o mesmo se eu for somando em ordens diferentes, afinal de contas a soma é comutativa. Então, imagina que eu some 7 com 1, isso vai dar 8. Se eu somar 6 com 2, isso também vai dar 8. Se eu somar 5 com 3, isso também vai dar 8. Então, na verdade, essa soma aqui pode ser transformada em 8 vezes 3, mais 4. 3 vezes 8, 24, com 4, 28. Pode parecer uma bobagem a gente falar sobre essas coisas numa soma tão curtinha, mas aqui a gente acabou de usar uma técnica que vai te ajudar a fazer contas bem maiores sob certas condições. Você vai aprender isso um dia que se chama progressão aritmética. E a técnica que você vai usar para fazer a soma desses termos em progressão aritmética é exatamente essa aqui. Então, isso aqui vai ter uma bela serventia algum dia. Uma outra maneira de você pensar na quantidade de peças que o nosso dominó tem é usando um artifício combinatório. Vamos imaginar aqui que eu queira fabricar as peças do dominó. Eu tenho que tomar cuidado aqui com uma seguinte situação. Algumas peças apresentam a possibilidade de inverter a posição, mas a gente tem que tomar o cuidado para não contá-las de maneira repetida. O que eu quero dizer com isso é que eu não devo contar a peça 3 e 5 e a peça 5 e 3, porque essa peça é a mesma peça, só aparece uma vez no dominó. Mas esse problema a gente não tem com peças do tipo 1 e 1, 0 e 0, 3 e 3. Essas peças não apresentam esse perigo de repetição de contagem. Na verdade, essas peças que não apresentam perigo de repetição são apenas 7. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Então, são 7 peças que não apresentam perigo de repetição. Vamos agora contar, deixa eu botar esse 7 um pouquinho aqui para baixo. Vamos agora contar as outras peças que apresentam perigo de repetição. Nessas peças, os números são diferentes e é por isso que acontece, a gente tem essa possibilidade de permutar aqui os números, porque os números são diferentes. Então, vamos pensar nessa situação em que os números são diferentes. Na hora em que eu vou fabricar o dominó, eu preciso preencher essa casinha com números que vão de 0 a 6. Eu posso botar o 0 ou posso botar o 1 ou botar o 2 e até o 6. Isso quer dizer que eu tenho 7 possibilidades de preenchimento. Mas na hora em que eu vou preencher essa outra casinha, eu já não posso mais, porque nós combinamos que essas casinhas teriam números diferentes, eu já não posso mais botar o mesmo que foi usado aqui. Então, de 7 opções, aqui caiu para 6. Então, 6 vezes 7, 42. Mas nota que esse 42 já contempla a possibilidade da peça 3 e 5 e da peça 5 e 3. Então, essa conta aqui está exagerada, ela está repetida. Todas as peças foram contadas duas vezes. Então, como é que eu corrijo essa contagem? Dividindo isso por 2. Então, eu tenho 7 peças que não têm aquele perigo de contagem, porque têm números iguais. E eu tenho 21 peças com números diferentes. Isso quer dizer que no final eu tenho 28 peças. Bom, depois de falar um bocado aí sobre os métodos de contagem das peças do dominó, vamos para o nosso problema propriamente dito. Mas antes eu preciso te explicar uma outra coisa. Nós vamos chamar aqui de cadeia quando você coloca seguidamente todas as peças do dominó, todas as 28 peças do dominó, de uma maneira muito especial. Vamos imaginar que a primeira peça tenha sido essa aqui, 5 e 1. E aí eu vou encaixar aqui do lado, vou grudar aqui do lado a peça 1 e 3. Ou seja, eu estou tomando o cuidado de colar nessa primeira peça uma extremidade que tenha o mesmo número daqui. Eu comecei com 5 e 1, então o 1 tem que estar grudado no 1 de novo. Aí vamos imaginar que a segunda peça seja 1 e 3, como eu coloquei aqui. A peça que vai entrar aqui depois tem que ser uma peça cuja extremidade também é o 3. Então isso forma esse encadeamento, é isso que a gente vai chamar aqui de cadeia. Bom, a peça que vai entrar aqui a seguir eu não desenhei, mas ela tem que ter nessa extremidade da esquerda o número 4. E a gente vai colocando todas as peças em cadeia. A pergunta é, qual é o número que vai aparecer no final da cadeia? Será que isso é previsível? Esse é um problema difícil de ser resolvido. Ele vai ficar bem mais fácil para a gente se você utilizar a nossa técnica da paridade. Eu sugiro que você pause o vídeo, pense um pouco nessa questão, e tente descobrir qual é o número. De algum modo, descubra qual é o número que vai aparecer lá no final da cadeia. Depois que você pensar um pouquinho, você volta para a gente terminar de resolver. Bom, agora que você já pensou um pouco no problema, vamos à solução dele. Mas antes de aplicar a nossa técnica de paridade para resolver o problema, eu acho legal as pessoas que se envolvem com matemática, as pessoas que lidam com matemática, acho que tem uma coisa que é bacana a gente desenvolver com a nossa experiência, que é um certo desconfiômetro. Desconfia um pouco de certas coisas. Aqui no caso, todos os números estão relacionados em pares aqui dentro. Se há alguém nessa cadeia que tem um certo privilégio, que tem algo diferente a nos dizer, é o primeiro, que está sozinho. Então, esses cinco têm uma diferença com relação a todos os outros que foram aparecendo aqui. Então, isso me leva a pensar que muito provavelmente a resposta lá do meu problema vai ser cinco. Então, esse tipo de desconfiança para te conduzir a uma resposta, eu acho que é legal a gente desenvolver conforme a gente vai trabalhando com matemática. Agora, vamos aplicar alguma técnica concreta para ver se realmente esse cara aqui é o cinco. Mas antes, volta aqui para o conjunto das peças de dominó e observa quantas vezes o número cinco aparece. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na verdade, cada um dos números do zero a seis, cada um desses números vai aparecer oito vezes aqui no nosso dominó. O cinco, em particular, aparecerá oito vezes. Vamos voltar lá para a nossa cadeia. Se o cinco aparece oito vezes e todas as peças do dominó estão colocadas aqui... Bom, vamos ver onde é que a paridade entra nessa história. O cinco aparece uma quantidade par de vezes e todas as peças do dominó foram colocadas aqui na nossa cadeia. Então, eu vou fazer um marco separatório aqui para a gente se orientar. Bom, toda vez que o cinco aparecer aqui dentro dessa região, necessariamente ele vai aparecer em pares. Ele vai ser a ponta de uma peça junto com a ponta de outra peça. Então, ele aparece sempre em pares. Se ele aparecer mais uma vez aqui no final de uma peça, uma outra peça com cinco vai estar grudada na peça anterior. Então, veja só. O cinco aparece ao longo da cadeia uma quantidade par de vezes. E aqui dentro também aparece uma quantidade par de vezes. Então, se eu tenho uma quantidade par de cincos aqui e o cinco apareceu nessa pontinha, necessariamente essa outra ponta tem que ser o cinco. Porque a quantidade de cinco na cadeia inteira é uma quantidade par. Então, esse é um outro problema bem difícil que a gente resolveu usando a paridade. Eu quero agora deixar para você pensar, para a gente discutir no próximo encontro, um problema derivado desse aqui, uma adaptação. Vamos voltar lá para o nosso conjunto de peças do dominal. Eu quero que você imagine o seguinte agora. Retira todas essas peças que estão na primeira coluna, ou seja, todas as peças que contêm o número zero. Retira todas. Pega as restantes e eu quero que você pense se, com as peças restantes, é possível formar uma cadeia igual a gente formou no exercício anterior. Pensa nisso. Naturalmente, tenta usar a nossa técnica de paridade e no próximo encontro a gente discute esse problema. Até lá! Tchau! Tchau!